Feliz CDs Fala Tassi Neto Todo mundo Quero esquecer Toda a tristeza Não vou Mais chorar Lembrar o que você fez comigo Eu sei Que vai Pensar em mim Quando a saudade vir Bater Na boca E vai ser Minha vez de mim O que se faz daqui Que mesmo se paga Você vai sofrer Pagar com a mesma moeda Você é bem Da vida e não vai ter Como fugir Vai entender Que perdeu Tanto mal Que eu te dei Cheguei Deve ter que ir Vai chegar Que merece alguém melhor Que você Você Cheguei Na pista Vem voltar Dar um ano Que vai ser Para nós Mas não Deu As lembranças Estão viva E as feridas Abertas O que se faz Aqui Que mesmo se paga Você vai sofrer Pagar com a mesma moeda Você vai sofrer Da vida e não vai ter Da vida e não vai ter Como fugir Vai entender Que perdeu Tanto mal O que eu te dei E morrer E morrer Vou chegar E morrer E morrer E morrer E morrer E morrer Só alguém melhor Que você Você Só eu sei Que passei Como sofri Quando chorei Você vai A minha lição Nessa Não caio mais Não caio mais De aviões Do horizonte